E aí pessoal, tudo tranquilo? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica Comando de Celta do Volkswagen Polo piscando rápido, que pode ser isso aí pessoal Lembrando pra vocês que essa dica serve aí pra toda a linha Volkswagen, tá? Todos os carros aí da Volkswagen, seja o Polo Reto, Polo Sedan, seja aí o Fox, Pense Fox, Cross Fox, Gol, Saveiro Todos, 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 tá bom gente? Essa dica vai servir aí Pessoal, é o seguinte, de repente aí você vai ser proprietário, tá? Você percebe que o comando de seta, deixa eu mostrar pra vocês do que eu tô falando Deixa eu ligar aqui o quadro, aqui o primeiro estágio da chave de ignição E eu vou dar seta aqui pra o lado esquerdo Percebam Essa lâmpada piloto aqui, indicadora, tá? De indicador aí da direção Ela tá piscando bem rápido Dá pra ouvir até o barulhozinho do relé, ó Percebam agora A diferença Da seta pra o lado direito Percebam que ela é bem mais lenta Ela é bem mais pausada, certo? Agora, esquerda outra vez Gente, todas as vezes que isso acontecer no seu carro É o sinal de que existe alguma lâmpada Na verdade, alguma lâmpada não A lâmpada de seta do comando A lâmpada que sinaliza lá fora A seta pra o lado esquerdo Vai estar queimada Ou traseira ou dianteira, tá bom? Vai ser uma das duas Todas as vezes que tiver Ou uma das duas Ou a dianteira ou a traseira Fazendo isso Vai piscar rápido, tá bom? Ou até mesmo as duas lâmpadas Se tiver queimada Também vai fazer isso As duas lâmpadas Dianteira E no caso a traseira Agora Tem um detalhe nesse carro Que eu quero mostrar pra vocês É o seguinte Com esse tipo de lâmpada De seta No caso aqui A solução é Substituir a lâmpada de seta Tá bom? Mas a gente teve um problemazinho Aqui nesse carro Especificamente nesse carro Que eu quero mostrar Compartilhar com vocês Porque se porventura Você tá passando Por um problema como esse Você já vai saber O que pode ser E como solucionar Eu vou lá fora Pra mostrar pra vocês Tá bom? Sim, pessoal Outro detalhezinho Que eu já ia esquecendo É o seguinte No caso aqui Ele tá piscando rápido Pra o lado esquerdo Tá? Mas se o lado esquerdo Tivesse normal E o lado direito Tivesse piscando rápido Aí a lâmpada Que estaria queimada É a do lado direito Tá bom? Do lado do passageiro Beleza, gente? Então assim Não tem como Por exemplo A lâmpada Do lado esquerdo Ficar piscando rápido E está queimada A do lado direito Isso não existe Tá bom? Então se tá piscando rápido Do lado esquerdo É porque a lâmpada Que tá queimada É do lado esquerdo Mas pode ser a dianteira E pode ser a traseira Se está piscando rápido Do lado direito Que é o lado do passageiro Então vai estar queimada Uma das lâmpadas Do lado direito Ou as duas Tá? Ou a dianteira Ou a traseira Ou até mesmo as duas Beleza? Pronto Vamos lá na frente agora Pra gente ver Olha só isso, pessoal Tá? Eu precisei tirar O para-choque do carro Tá ali o para-choque do carro Lá no chão De repente você esteja assustado Nossa Uma lâmpada Fez esse cara Tirar o para-choque do carro Esse cara é louco Gente, é o seguinte Eu precisei tirar Esse farol aqui Tá? Eu já vou mostrar Vocês já vão entender O porquê A lâmpada de seta Que não estava funcionando Aqui à esquerda Lembra lá Que eu mostrei lá dentro do carro Quando liga a seta Para a esquerda Fica piscando rápido E tal A que não estava piscando Era a dianteira Tá? Dianteira lá da esquerda Do lado do motorista No caso Essa aqui Gente A lâmpada já foi trocada Tá? Outras pessoas mexeram E ninguém conseguiu Resolver o problema Pra vocês verem O tamanho do negócio O que é que uma lâmpada faz Eu tive que remover O para-choque Pra poder tirar o farol Pra ver o que é Que estava acontecendo Com essa lâmpada Que colocava a lâmpada nova E não dava jeito E não funcionava Tá? Chegava a corrente elétrica Aqui ó Ele chegava o sinal Quando liga a seta Ele chega o sinal aqui A corrente positiva Pulsando Tá? O que era pra No caso Acender a lâmpada de seta Mas não estava acendendo Quando isso ocorre É um sintoma De que o circuito Dentro do farol Está estragado Está danificado Está com algum problema Tá certo? Então por isso Que eu tirei o para-choque Pra poder remover o farol O farol Não tem como tirar Se não tirar o para-choque Não Tá bom? Então gente Ó Deixa eu tirar aqui O plug Pra vocês verem E eu vou tirar o farol Ele já está todo solto Eu deixei aqui Só pra vocês verem Tá? Mas ele já está todo solto Pra facilitar aqui O vídeo E aqui E aqui ó Deixa eu botar aqui Apoiado aqui Essa aqui É a lâmpada de seta Tá? Deixa eu tirar pra vocês Verem aqui Ó Ó Aqui ele pega Um lado negativo E outro lado positivo Certo? Gente Se você trocou a lâmpada Várias vezes Mexeu Já levou pra várias pessoas E não conseguiu resolver A causa pode ser Esses pinos aqui Ó Tá? Esses pinos aqui ó Ele baixo demais Desregulado Tá? Ou amassado pra dentro Amassado pra dentro Ou quebrado Tá vendo? Esse pino aqui Os dois pinos Ou amassado demais Pra dentro Ou quebrado Tá? Ou até mesmo Ou até mesmo Aqui dentro Tá? Ou oxidado Ou a molinha ali dentro Sem pressão Ou enferrujado demais É Ou quebrado também Tá? O positivo Que esse que pega aqui embaixo E o negativo O aterramento É esse que pega aqui Na lateral Também se ela tiver Amassada pra dentro Quebrada Também não vai funcionar Tá bom? Só que no caso Desse carro Tava trocando as lâmpadas Não tava funcionando Não foi por conta desse É Dessa pecinha aqui Né? Do alojamento aqui Da lâmpada Tá? Mas sim Aqui dentro Os fios pessoal Ó Deixa eu ver se eu consigo Deixa eu ligar o flash aqui Pra mostrar pra vocês Porque assim Eu acho que não vai dar pra ver não Deixa eu ver se dá pra mostrar Não dá pra ver legal não Deixa eu colocar o flash aqui Pronto Aqui vai facilitar Gente Percebam ali ó Ó Deixa eu ver se eu consigo Focar legal Não tá dando pra focar Tá dando pra focar não Gente Aqui ó Gente ó Tá solto Tá? Tá solto aqui ó Soltinho Soltinho Uma das pernas aqui do Que faz contato Justamente com esses pinos aqui Tá bom? Então um dos pinos Tava solto ali dentro A solução aqui pra resolver É colocar de volta pra o lugar Percebam que tá solto E eu solto ele lá Tá vendo? Ele é pra tá fixo O de baixo aqui Percebam que tá fixo Esse daqui ó Esse aqui tá fixo Tá? Tô tocando ele aqui Tá fixo ó No quanto que o do outro lado Tá solto Tá bom? Então se você tiver se aperreando aí Na sua oficina Se você for o proprietário do carro E tá se aperreando Já fez de tudo Ninguém conseguiu resolver Já trocou lâmpada Tá? E ninguém resolve Não vai A única solução Vai ser tirar o farol fora Tá bom pessoal? Porque Quando esse farol tá aqui no canto Deixa eu chegar aqui Pra mostrar pra vocês Quando o farol tá aqui no lugar O único acesso que a gente vai ter É aqui por trás Tá gente? Mas ele fica bem no cantinho aqui ó Bem nesse canto aqui mesmo Bem pertinho aqui Dessa parte aqui Muito imprensado Você não consegue ter acesso Você não consegue ter visibilidade Você não consegue ver nada dentro O que é que tá acontecendo Tá? Ainda que você tire a caixa de bateria Ainda fica ruim Você não consegue ver Pelo fato de ficar muito próximo Aqui dessa parede aqui Dessa parte aqui Então não tem como Então o correto tá? É mais fácil No caso Remover de fato o farol Pra poder Fazer o reparo Tá bom gente? Gente olha Os carros que são Dessa forma aí A linha Fiat Tá? Fiat Pali Siena Grande Siena Estrada A luz A luz de seta A lâmpada de seta Ela é também Nesse formato aqui Tá? O encaixezinho Nesse modelo aqui Nesse formatozinho aqui Você encaixa e roda Tá? A lâmpada de farol não Mas lâmpada de seta sim A linha Volkswagen Praticamente todos Então isso é muito comum Acontecer Eu já peguei vários casos Não só da Volkswagen Mas outros carros também Fiat também O pessoal trocando lâmpada E ficando com mau contato Aqui nesses pinos aqui E a lâmpada não funcionava E o pessoal só periava E ninguém resolvia Tá? Tem gente que dizia Que tinha que trocar o farol Completo Que não tinha O circuito dele Tava quebrado Enfim Olha Uma série de assuntos Uma porção de histórias Que você escuta E que você vê que Puxa É até simples De resolver Às vezes É só dar trabalho De resolver Mas nem todo mundo Quer perder um tempo Quer Aí desmontar Tirar um para-choque Tirar um farol Pra resolver um problema Como esse, né? Agora É aquela questão também Tem casos Que a gente troca uma lâmpada E às vezes nem cobra Porque você simplesmente Trocou uma lâmpada O que é trocar uma lâmpada, né? Muitas vezes eu troco Aqui pra cliente E nem cobro nada Mas Num caso como esse Você tem que tirar Um para-choque Um farol, gente É justo Que você cobra alguma coisa Então de repente Você não quer pegar Um tipo de serviço Como esse Perder um tempo Porque Tipo Acha que Não vale a pena E tal Mas você deve cobrar Um valor justo sim Porque Puxa Tanta gente tentou Foi em oficina Foi no canto Foi no que resolveu Tá lá o carro sem seta A única forma de resolver é essa O carro vai ficar sem seta Pro resto da vida Né? Então não tem jeito Você tem que cobrar mesmo Cobrar o valor justo Tirar para-choque Tirar farol Fazer o reparo Pra poder Consertar Tá bom? Desse jeito Você não vai estar Perdendo seu tempo Vai estar ganhando seu dinheiro Honestamente E injustamente O cliente por sua vez Vai ficar satisfeito Porque você foi o único Que teve aí a iniciativa A força de vontade A disposição Pra de fato Resolver o problema O problema que é simples Fácil de resolver Só falta coragem De querer tirar o para-choque O farol do carro Pra resolver Tá bom, pessoal? Então olha essa dica Que eu tinha pra dar aí Né? Como eu já falei Todo carro que for Esse modelo aqui Tenha muito cuidado Na hora de colocar Até na hora de você Botar se você Colocar a mão encaixada Às vezes até você Amassa esse pino aqui Quebra Ou amassa ele Ele fica fazendo Mal contato Né? Então muita atenção Nisso aí E quando você pega Um problema desse Que já trocaram lâmpada E um já mexeu Dois Já mexeu Três Já mexeu Não resolveu Pode ter certeza Que vai ser por aí O problema Tá? O pino amassado O pino quebrado Oxidado Ou enferrujado Ou soltou lá dentro Então tem que colocar no lugar Eu vou dar um jeito De colocar no lugar Ele tem Ele tem Tipo uma presidinha Ele é tipo uma molinha Quando ele entra Ele encaixa certinho Tá? Isso provavelmente Foi a lâmpada mal colocada Quando foi botar Encaixar isso aqui Aí deve ter empurrado Embeixou lá Bate em algum lugar E soltou lá Aquela Aquela molinha Que faz o contato Tá bom gente? Então é isso aí Se você é novo No nosso canal Se inscreve aí No nosso canal Ativa o sininho Das notificações Porque o YouTube Sempre vai te avisar Todas as vezes Que a gente postar Um vídeo novo Tá bom? Aí abaixo Da descrição Do vídeo aí Se você tá Não assistindo Num PC Vai A descrição Vai tá aí embaixo Vai ter Ver mais Você clica em ver mais Já vai aparecer aí Alguns links Que é profissionalizante De cursos profissionalizantes Que a gente tá promovendo Aí no nosso canal Tá bom? Deixa seu like aí Se você gostou Pra nos ajudar Tá? Porque assim A gente ajuda com essa dica E você nos ajuda com o seu like Você dando no seu like Mais pessoas Vai ter acesso ao vídeo Mais pessoas vão ser ajudadas Tá bom? E em especial Eu quero falar também Eu deixei em destaque aí Na descrição desse vídeo O link de um canal aí De um amigo nosso De um cara Um super profissional Da área de tecnologia Tá? O nome dele é Tiarlis Nagata Grande amigo nosso Parceiro aí E a gente tá Divulgando aí O canal dele também Aí nosso Na descrição do vídeo Tá bom? Então Dá uma clicada lá Se você tem dúvidas aí Sobre celulares Sobre conserto de celulares Sobre configuração Qualquer dúvida que você tem Seu celular deu problema Pagou a tela Algum comando Você não tá conseguindo fazer Cara Dá um clique aí Nesse canal Visita lá Pergunta lá Para o Tiarlis Nagata Que com certeza Ele vai estar Ajudando vocês aí Tá bom? E é isso aí pessoal Forte abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Do canal MS Dicas Automotivas